O DJ que tá tocando do jeitinho que ela gosta Isso a Globo não mostra, isso a Globo não mostra Desce rebolando, dando palinha de... Brasil! Isso a Globo não mostra, sabe que o bom dia é todo maluco Isso a Globo não mostra, sabe que o bom dia é todo maluco Quatro horas da manhã, nós planta cano tudo Quatro horas da manhã, nós planta cano tudo Brasil! Isso a Globo não mostra, isso a Globo não mostra Desce rebolando, dando palinha de... Isso a Globo não mostra, isso a Globo não mostra Desce rebolando, dando palinha de... Brasil! O DJ que tá tocando do jeitinho que ela gosta Isso a Globo não mostra, isso a Globo não mostra Desce rebolando, dando palinha de... Brasil! Isso a Globo não mostra, sabe que o bom dia é todo maluco Isso a Globo não mostra, sabe que o bom dia é todo maluco Quatro horas da manhã, nós planta cano tudo Quatro horas da manhã, nós planta cano tudo Brasil! Isso a Globo não mostra, isso a Globo não mostra Desce rebolando, dando palinha de... Isso a Globo não mostra, isso a Globo não mostra Desce rebolando, dando palinha de... Brasil! 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 Obrigado.